Música Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor e nesta manhã de sábado eu tenho um entrevistado muito especial que é o prefeito da cidade de Palestina, o senhor Reinaldo Cunha. Muito bom dia Reinaldo, tudo bem? Bom dia Tedeschi, tudo bem? Reinaldo, é uma honra te receber aqui, quero te agradecer assim você se disponibilizar o tempo porque a gente sabe que vida de prefeito não é fácil, né? Fala um pouquinho aí de Palestina, do seu mandato lá na cidade como prefeito. Então, é o meu primeiro mandato, se bem que eu já fui vice-prefeito por dois, né? E agora como prefeito. Mas Palestina está lá, caminhando, como vocês mesmos sabem. Hoje tudo está muito complicado, muito difícil para trabalhar. Mas aos poucos a gente está melhorando a nossa querida Palestina, viu? E Palestina fica a quantos quilômetros aqui de Rio Preto? 60 quilômetros. 60 quilômetros. Quantos habitantes nós estamos lá? No censo tem 13 mil e poucos, mas deve ter mais. Deve ter mais, né? Deve ter mais, com certeza. E o que você destaca lá? Porque é o seguinte, Palestina é uma das cidades, das 202 cidades que o nosso programa passa. E é importante, a gente vai fazer uma série de convites aos prefeitos da nossa região, e você está estreando aí essa série, Reinaldo, para a gente prender um pouquinho de cada uma das cidades. O que se destaca mais em Palestina, Reinaldo? Como atividade econômica? Ainda é agricultura, pecuária? Como é que está? É, Palestina hoje é a cana de açúcar, né? A cana chegou e tomou conta. Temos um pouco de pecuária, mas... Terra boa lá, né? Terra boa. E também temos bastante seringueira. Então, é uma terra que ainda... Quer dizer, Palestina, então, está seguindo o que grande parte do nosso interior segue, que é a cana e seringueira. É, cana, seringueira, tem um pouco de pecuária também, um pouco de leite e tal, mas é bem menos. Maior, o que predomina é a cana de açúcar. Dá menos trabalho para o agricultor, né? Dá menos trabalho, com certeza, com certeza. Mas a seringueira é um negócio complicado, né? De explorar. Não, não é. Eu acredito muito na seringueira e gosto de seringueira. Eu acho que quem tem o dinheiro para investir, porque precisa de um investimento na seringueira, porque não há cultura que você planta hoje e começa a colher amanhã, né? Tem que se esperar lá, a gente fala há sete anos, mas na verdade são dez anos. A partir do décimo ano, é bem confortável a seringueira e acredito que o retorno dela é muito positivo. E a questão da indústria lá em Palestina, como é que está? Então, a indústria, além de cana de açúcar, nós temos também... Usinas? É, tem a usina, né? Que é a Colombo, que está em Palestina. Ah, está a usina Colombo. Nós também temos a COBE, Vantres, do Brasil, que está lá instalada em Palestina. A COBE é negócio de frango, de pintinho, né? Isso, essas coisas todas. Ah, legal. E temos também... É multinacional? Multinacional. E temos também o Calçados Primavera, que é dentro de Palestina mesmo. Fábrica de calçados? Fábrica de calçados, chamado Primavera. É os grandes vilões de Palestina. E laticínio? Laticínio temos também. Laticínio saboroso. Opa, eu estava esquecendo do meu amigo Antônio Toledo. Abraço ao laticínio. E olha, recentemente, vocês até fizeram uma matéria lá, foi premiado, melhor queijo Minas. Poxa vida, fiquei muito feliz. Verdade? Eu não sabia disso aí. Você não sabia disso aí? Eu perguntei laticínio, porque você falou que tem uma parte lá da região que tem o gado leiteiro. Eu falei, laticínio deve ter também. É, o Antônio é um grande amigo, grande parceiro meu, trabalhei 23 anos com eles, e muito trabalhador, e graças a Deus foi premiado agora o Queijo Minas. Como é que chama o queijo? Queijo Minas. Queijo Minas. Mas o latino é saboroso? Saboroso. Ah, que bacana. Está lá em Palestina também, graças a Deus. O Reinaldo, e você como vice-prefeito por dois mandatos, é isso? Sim. Aí foram seguidinhos, você teve a reeleição, e aí seguidamente você já se tornou prefeito. Então podemos dizer que você está há quatro, oito, dez anos lá na prefeitura. É, dez anos. No executivo. No executivo, sim. E o mandato de vereador? Sim, 2005 a 2008. Como é que você se sentiu melhor, vereador ou prefeito? Meu Deus, que pergunta boa. É, o vereador é o seguinte, ele tem todo o seu poder de legislar, mas quando você é eleito do lado oposto ao prefeito e o prefeito não entende que política acaba no dia que acaba a votação, é complicado. Porque aí existe aquela perseguição, não tem aquela parceria. Diferentemente do que eu estou fazendo agora. Eu trato todos os vereadores como se todos fossem do meu partido. Independente do partido. Independente de qualquer partido. Porque eu acho que quem ganha com isso é o município. Concordo, concordo. Porque se você ficar... E para eu falar em quem ganha o município, você tem algum projeto que você quer falar? Fala só, olha, eu como nesse tempo que eu fiquei à frente do executivo, desenvolvi esse projeto, e tenho esse ainda para ser desenvolvido. O que é que você destaca, Reinaldo? Olha, em Palestina é o seguinte, há uns 40, 50 anos mais ou menos, ali todo mundo sonha, e eu vou dizer até sonhava, porque vai acontecer, graças a Deus, é a vicinal que liga Palestina até Ibipuranga. Porque Palestina, até então, é uma cidade que você só chegava nela. Você tinha que voltar para sair. Ah, não seguia aquela estrada ali? Nova Granada, você entra Palestina? Segue mais com terra, né? Então, por isso que a gente fala que era uma cidade de chegada. Confesso que eu só fui até Palestina, nunca fui adiante. Aí você voltou. É, voltei porque não tinha nada para fazer para frente. O que é que tem? Não, mas eu nem sabia. E aí, olha que eu conheço bastante ali, João. Então, para você ver, então, de Palestina, se você quiser ligar lá na Euclides da Cunha, então você tinha ali 14 quilômetros de terra. Euclides da Cunha é a que faz Mirassol, Santa Fé do Sul, é isso? Santa Fé do Sul. SP 320. SP 320. Então, agora nós ganhamos, graças a Deus, essa vicinal, já começou a fazer essa vicinal. Esse é um sonho muito antigo de Palestina. Governo federal ou governo estadual vicinal? Governo estadual. Governo estadual. Governo estadual. É. Já está... E vai ligar até Ibiporanga. Ibiporanga. Porque de Ibiporanga para lá... Ibiporanga sai Itanabia. Itanabia. Ibiporanga é distrito de Itanabia. Isso, perfeito. Ah, eu conheço Ibiporanga. O outro... Uma pracinha bonita na... Bonita lá. Outro pedaço também que nós temos lá também, que é outro sonho antigo, é assim, porque de Ponte Gestal até Usina Colombo, que está dentro do município de Palestina, vem... Ponte Gestal, Américo de Campos, Ponte Gestal... Tem ali a... Tem uma cachoeira lá do Roberto, se não me engano. Isso. Então, até Usina Colombo é asfalto. De Palestina até o Trevo de Duplo Céu, que é um distrito... Palestina até Duplo Céu. Duplo Céu. Também é asfalto. Só que desse Trevo de Duplo Céu até chegar no Trevo da Usina Colombo, tem 10,3 quilômetros de terra. E agora também consegui essa vicinal. Você conseguiu como isso aí? Olha, isso daí, primeiro, através de deputados, apoio político e do nosso governador Rodrigo Garcia, que... Ah, você conseguiu agora na gestão do Rodrigo Garcia? Consegui agora, dentro desse ano, desse um ano e oito meses de mandato, eu consegui essas duas vicinal. E o Rodrigo Garcia nem faz tanto tempo que está à frente do governo. Era vice, né? É, claro. A gente fala o Rodrigo Garcia agora porque é ele que canetou, ele que deu segmento naquilo que quando ele vice... Mas já era um pleito antigo. Sim, a gente vem pleiteando isso. E ele, como vice do... Do Dória. Do Dória, né? O Dória, com todo o trabalho dele, o Rodrigo Garcia junto, então não deixou nada pra trás. Ele deu continuidade. E pra nós é um ponto muito positivo. Reinaldo, a gente já abordou aqui a questão, nós estamos perto aí da eleição de 2022 e nós já questionamos aqui alguns políticos da importância de você ter um representante da região. Sim. E eu vou perguntar ao prefeito de Palestina. Como é que você se sente, Reinaldo, no apoio a deputados, seja federal ou estadual, uma vez que na eleição passada a internet arrastou muito voto pra deputados que não tem nada a ver com a região. Como é que você vê isso? Olha, eu vejo isso assim, como uma grande perca pros municípios. É verdade? Verdade, porque você... Eu vou dar exemplo. Teve deputados lá em Palestina que teve mil votos. Nunca mandou um real pra Palestina. Então, quer dizer, a perca... E mil votos pra Palestina é uma votação expressiva. Nossa, expressiva. Muito expressiva. Expressiva. Porque deve ter o que lá? Oito mil, sete mil eleitores? Nove mil. Nove mil eleitores? Nove mil eleitores. E é assim, agora nesse período também o que que acontece? Começa a chegar o que a gente chama de paraquedista. O camarada chega em Palestina, pega um líder na comunidade, olha, eu te dou aí dois mil, três mil, cinco mil reais pra você me arrumar cem votos pra mim. A pessoa, por talvez até necessidade, pega isso e acaba arrumando cem votos. Só que quando arruma cem votos pra esse deputado, ele tira daquele deputado que realmente nos ajuda. E cadê o deputado da região pra fazer isso aí, ao invés de deixar viu de fora? Isso, é bem aí que acontece. Não é porque... Porque na verdade nós ficamos sem deputado também na nossa região, não é? O pessoal não votou, ficou votando em deputados que nem conhecem e eles não aparecem em Palestina. Então, a carência de deputado federal, por exemplo, é muito grande no nosso município. Quando você era vice-prefeito, você tinha deputados da região? Olha, chegamos a ter, mas depois virou prefeito. Perdemos deputado também. Foi no caso do Valdomiro Lopes, na época. Foi o deputado mais votado em Palestina, ficou dois anos, saiu e virou prefeito. Perdemos deputado. E esse era estadual. E ele perdeu a eleição pra estadual passada. Perdeu a eleição. Não, estadual. Federal, acho que foi federal. Eu não me lembro agora. Eu acho que foi federal também. Então, podemos dizer que você acha importante que a população da nossa região prestigie os deputados locais, não digo assim, da própria cidade, obviamente, porque é difícil. Não tem. Não tem. Mas, assim, da região de São José do Rio Preto, de Arassatuba, de Prudente, Catanduva, Olímpia. Poranga. Voto Poranga, Arassata Fé do Sul. É isso daí. Eu, por exemplo, não escondo de ninguém. Eu, Palestina, eu vou apoiar e vou pedir voto pra aqueles deputados que realmente ajudaram o Palestina. Eu posso até falar aqui ou não? Claro. Você pode falar. Então, tá bom. Eu, por exemplo, lá em Palestina, nós vamos apoiar a Carlão Pinhatari. Que é de Voto Poranga. Que é de Voto Poranga. Nós vamos apoiar o Itamar Borges, como esse que eu estou falando é tudo estadual. Santa Fé do Sul. E a deputada Annalise Fernandes. Então, meus três deputados estadual, do qual eu vou pedir... Qual que é seu partido? Meu partido é PSDB. Até por conta de uma questão partidária. Todos esses que você mencionou estão, de uma certa forma, ligados ao PSDB na campanha do governador, não é isso, não? Olha, por um acaso, deu certo de ser. Mas eu não sou... Se não fosse também... Não. Eu olho a pessoa. Eu voto em pessoa, não voto em partido. Porque o que o Carlão Pinhatari fez por Palestina... Qual o melhor governador pra Palestina hoje? Hoje é o Rodrigo Garcia. Sério? Por tudo que ele fez. Por conta dessas coisas aí que... Ibi Poranga, Vicinal... Nossa, meu Deus. Veja bem. Rodrigo Garcia, juntamente com o Dória, né? Que o Dória agora saiu fora, mas estava no governo e o Rodrigo Garcia deu continuidade. Um governo que pegou dois anos de pandemia. Fortíssimo. Uma crise muito grande com essa pandemia que todo mundo só se falava em saúde e trabalhava só em cima de saúde. Tomar a atitude que precisava ser tomada. Conseguiram manter, acreditaram na vacina, investiram na vacina, salvou vidas. Muitas vidas foram salvas através dessa vacina. Quer sim, quer não. A vacina ajudou muito. E, além disso, fizeram uma gestão tão bem feita que hoje tem 50 bilhões pra investir no Estado de São Paulo. Palestina? Não é Palestina, não. Todos os municípios do Estado de São Paulo não podem reclamar do governo Rodrigo Garcia. Porque todos nós ganhamos coisas que nunca foram ganhas no nosso município. Quer dizer que a população de Palestina pode esperar dois anos aí de muita prosperidade lá no município. Muita prosperidade. Nós vamos fazer muita coisa em Palestina. Hoje, se você perguntasse assim pra mim, qual a maior dificuldade que você acha no teu município hoje? Qual que é? Conseguir concluir tudo aquilo que eu ganhei. Que bacana. E nessa boa notícia, nós vamos pra um breve intervalo e a gente volta num minuto só. A melhor parte do seu dia está aqui no SBT. Carlos Hernandes e Demorô vem com muito bom humor. Bem na hora. Fantástico, maravilhoso. Em seguida, fique bem informado. O que é notícia você vê primeiro aqui. SBT Interior, primeira edição. Então nem muda de canal, eu tô aqui te esperando. Os assuntos do momento com a vida filizola no sofá mais famoso do interior. SBT e você. É isso aí, meu amigo. Logo após, rola aquele bate-bola com um time de peso. SBT Esporte. Em seguida, vem a faixa Tela 2. Conteúdos exclusivos da plataforma digital do SBT. Tela 2. No início da noite, os principais fatos do dia você vê no SBT Interior, segunda edição. Toda hora, você tem um bom motivo pra ficar ligado aqui no SBT. Informação e diversão na medida certa. Estamos de volta com o prefeito de Palestina, cidade brilhante aqui do interior de São Paulo. E o nosso convidado é o Reinaldo Cunha, prefeito. Reinaldo, então você dizia que o seu maior objetivo, o seu maior projeto, a sua maior dificuldade é conseguir realizar tudo o que você tem condições de fazer nesse período ainda de dois anos de mandato. É isso, então? É isso. Está sobrando dinheiro lá no município, Reinaldo? Não, é o contrário. Como tudo é muito demorado, agora entrou o período eleitoral também, não libera os recursos, e tudo está subindo muito. Então, por exemplo, eu consegui recurso para recapiar várias ruas da cidade. Então, com a demora do recap, de licitação, das empresas conseguirem realizar a obra também, a hora que eles chegam, aquele recurso que eu ganhei já não dá mais para fazer. Subiu o preço? Subiu tudo. Então, aí você precisa rever os preços. E aí eu tenho que usar recurso próprio para conseguir concluir todas essas obras. Então, aí que está a grande dificuldade. Então, precisa ser de um planejamento muito bem feito agora, uma reestruturação, para mim conseguir realizar todas essas obras. porque todas elas vão ter que ter recurso próprio do município em cima para concluir a obra. Então, essa é a dificuldade. Entendi. Agora, fala uma coisa, prefeito. Você falou uma coisa aí de pandemia, que o governo de São Paulo foi eficiente, foi eficaz. Como é que você enfrentou a pandemia lá? Nesse período de dois anos. É, da mesma forma, com muita dificuldade. Então, tudo nós direcionamos à saúde. Tudo, tudo, tudo. Fechou a cidade? Como é que você fez? Tive que fechar também. Porque, na verdade, ninguém sabia o que fazer. Então, você ia de acordo com os municípios vizinhos, cidades vizinhas, prefeito sentou, trocou ideia. Se você não fecha, vão falar, pronto, olha lá, o genocida de Palestina. É, não dá. Então, eu acho que as atitudes tomadas foram certas. Apesar de que, claro, quem é do comércio, reclamou muito. Claro. E eu entendo isso daí. Acredito também que ninguém queria fechar nada. Mas aí, a pergunta que eu faço é a seguinte. E se você não fecha e o comerciante tivesse morrido? Então, quer dizer, todo jeito vai muito difícil. Tem mortes lá, no município? Olha, tiveram algumas, mas não muito, assim, também não. Eu investi muito, 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 muito ali. Respirador que nós não tínhamos, porque lá nós não temos hospital. Nós só temos a unidade básica de saúde. Ah, tá. Santa Casa não tem? Não temos também. Então, mas eu investi bastante. Nós adquirimos respirador. Onde era a ala, que a gente chamava de emergência, virou ala Covid. Onde era a fisioterapia, virou ala de emergência. A fisioterapia, tirei do posto, aluguei um outro local para levar. Comprei novas camas. Eu investi muito na questão da saúde. O nosso oxigênio era tudo naqueles, né, naqueles bujãozão lá, não sei como é que chama aquilo lá. Mas tudo bem. Cilindro. Cilindro, cilindro de oxigênio. Então, as enfermeiras virando, mandei canalizar tudo, fez... Fica assim como uma semi-UTI, sabe? Ficou do jeito certo. Ficou agora que a população vai usufruir de um serviço melhor de saúde. Então, quer dizer que passou bem até, né? Até que passou bem. Tirando aí, tirando aí algumas, né? É, e a grande vantagem, onde a gente pôde investir bastante também, é que as outras coisas tudo ficou parado, né? Então, sobrava recurso para você realmente investir na saúde, porque parou tudo. Ô, prefeito, o Talhadão, a cachoeira do Talhadão, fica no seu município? Sim. Eu me lembro que teve uma discussão sobre fazer uma represa para uma usina hidrelétrica de pequeno porte, acho que era o HT, não me lembro o nome da... que se dá. E você estava no comando lá, estava no executivo nessa época? Nessa época. Ou você era vereador nessa época? Não, não, nessa época eu era vereador, agora eu não lembro, viu, o vice-prefeito. Porque houve uma orientação muito grande para que não houvesse essa construção, porque acabaria com a cachoeira do Talhadão, que fala, que fica no rio... Turvo. Turvo. E por que Talhadão? Ah, não sei te falar por que Talhadão. Porque tem esse nome, né? Não, não sei te falar. E é um ponto turístico lá? Tem esse projeto na sua ideia? Você tem um projeto para transformar a Palestina numa cidade que tem uma atração turística, principalmente na Cachoeira do Talhadão, ou não tem? Sim. Tem? Tem. É o seguinte... E a população está contando com isso? Espera isso? Como é que é? Todo mundo espera isso daí, porque a Cachoeira do Talhadão, não sei se você conhece lá... Não conheço. É a coisa mais linda que nós temos lá. É muito bonita a Cachoeira. Só que, para a gente conseguir recurso para fazer esse investimento, principalmente nesse ponto turístico, a primeira coisa que precisa é tornar o município de interesse turístico. Isso a gente chama de MIT. Mas tudo que é preciso fazer já foi feito. E esse projeto está na Assembleia Legislativa. Nós estamos aguardando agora a aprovação do município como interesse turístico, para que a gente possa realmente começar a fazer alguma coisa lá na Cachoeira do Talhadão, porque hoje não podemos mexer em nada lá. Porque, enquanto o município não se tornar de interesse turístico, primeiro, não tem nem recurso para isso. Ah, entendi. Então, você primeiro precisa desse passo. Primeiro é esse passo. Mas isso já está em andamento. Está em andamento, está na Assembleia. E a população aguarda por isso? Sim, todo mundo. Porque o turismo, você acredita o quê? Se você conseguir passar o município para interesse turístico, junto lá à Assembleia Legislativa de São Paulo? Isso. Tá. E qual a expectativa que você tem? Olha, a expectativa é muito grande, porque agora eu coloquei na mão do deputado Carlão Pinhatari, que o Carlão hoje é presidente da Assembleia e, além disso, nosso parceiro e nosso amigo ali de Palestina. Certo. Então, a esperança é muito grande, porque mesmo não sendo de interesse turístico o município, mesmo não estando em condições de uso, vamos dizer assim, o Talhadão, se você for lá no final de semana, você fica pasmado de ver a quantidade de pessoas que frequentam o Talhadão. E essas pessoas que vão lá hoje, o que tem? Só tem a cachoeira, aí fica tudo na beira ali, acampado, como é que é? Monta uma tenda, uma barraquinha? Monta uma tenda, churrasqueira do lado, isoporzinho. E na cachoeira tem umas piscinas também para poder nadar ou é só a cachoeira? Não, tem. Porque depois da cachoeira costumam formar umas piscinas. Sim, sim, tem a cachoeira e de um outro lado lá tem um lugar lá que o pessoal entra na água, mas é muito perigoso. Ah, e aí no projeto turístico, o que seria feito com a cachoeira, assim, na sua visão? Você já tem um projeto pronto? Quiosques? O que é hotel? O que se pretende fazer lá? É, na verdade, ainda não tem esse projeto pronto, mas a gente já tem em mente aquilo que a gente pretende fazer lá. Está na cabeça, não está no papel. Não, porque vamos aguardar primeiro ele tornar de interesse turístico, porque você vai idealizar um negócio. E a ideia inicial, qual que seria, prefeito? Então, você imagina, esse pessoal todo final de semana lá, se eles precisarem ir num banheiro, não tem aonde ir. Ah, não tem um banheiro lá? Não tem um banheiro, não tem nada. Então, na verdade, o que precisa fazer ele é isso, né? É fazer banheiros, é ter um lugar adequado para receber esse pessoal, é ter um lugar onde possa se vender até a própria bebida, fazer um negócio, porque não é para todo mundo chegar lá e levar... Não tem um restaurante, não tem um restaurante. O negócio é bem... Do outro lado, nós temos uma pousada. Ali tem uma pousada muito bacana, que hoje também, devido à pandemia, inativou, está parado. Está parado, mas essa pousada é particular. É particular, é lá do senhor Procópio. Mas é uma coisa ali também que precisa... E ela fica próxima, a pousada? É do outro lado. Do outro lado do rio, bem encostadinho. Você está ali, você está ouvindo a água passar. É muito bacana lá. Mas como é que é do outro lado do rio? Atravessa de que jeito? Não, tem a ponte e o outro lado já é Paulo de Faria. Então, a pousada fica em Paulo de Faria? Fica em Paulo de Faria. Só que é assim, precisa ser usado aquilo. Então, o Procópio... Deixa eu perguntar, prefeito, e o interesse de Paulo de Faria também nessa busca aí para... Porque se a Cachoeira divide Palestina com Paulo de Faria, eu vou te perguntar, é só a Palestina que está correndo atrás disso? Não, não, Paulo de Faria também. Ah, você está em conjunto com o prefeito. Está em conjunto, o pessoal ali está... Está todo mundo mobilizado em cima disso para conseguir esse objetivo, porque será um dos melhores lugares que nós vamos ter da nossa região para frequentar final de semana. Eu não sou muito de frequentar Cachoeira, não, sabe? Porque a água é muito gelada, sei lá o quê, não sou. Mas onde mais tem Cachoeira aqui na região? Eu não me lembro, não sei falar. Ué, tem a Cachoeirinha de São Roberto em... Sim, mas ela é pequenininha. É pequenininha. Não tem nenhuma queda d'água. Não, não, não. O que mais ali na nossa... Não sei te falar. Assim, uma Cachoeira bacana. Porque quantos metros tem essa queda d'água lá? Ela tem uma queda d'água bacana. Ah, vai dar o quê ali? Uns quatro, cinco. Não, uns três, quatro metros por aí. E dá para fazer rafting? O povo faz rafting lá no Rio? Não, não faz. Mas dá para fazer. Rapaz, porque eu fiz uma vez isso em Brotas. Meu Deus do céu, rapaz. Você acha que, de repente, acaba aí o... E aí dá para fazer? Acredito que sim. Quer dizer, então também você tem um turismo de aventura. Sim. E ali eu vejo assim... É um sonho da nossa comunidade. E encostado no Talhadão, nós temos um distrito chamado Duplo Céu. Você imagina o quanto nós vamos movimentar Duplo Céu, o quanto vai melhorar a vida de Palestina. O quanto nós vamos melhorar a vida do pessoal dali, o próprio comércio local. Eu estou lembrando aqui de uma cachoeira que eu não posso deixar de falar. Então o povo depois me vai pegar o pé. Em Bálsamo tem a cachoeira do Miltão também. Ah, essa tem em Miltão. Se não, depois o povo de Bálsamo pegaram o meu pé aqui. E aí, agora, os vereadores lá de Palestina, são favoráveis a esse projeto? Você tem o apoio da Câmara Municipal? Não posso reclamar dos vereadores de Palestina, não. São todos parceiros. São quantos vereadores? Nove vereadores. Nove vereadores. Todos são parceiros, são amigos da gente. E outra coisa, também eu tenho procurado fazer um trabalho e mandar projetos para a Câmara, que também não tem nada para eles se opor. Procurando fazer uma administração bem diferenciada, bem correta as coisas. Deixa eu te fazer outra pergunta. E a segurança de Palestina? Por exemplo, conseguiu o Talhadão, virou um ponto turístico, teve investimento, banheiros, quiosques, restaurante, uma pousada também do lado de cá. A segurança do município é tranquila? O turista pode ir para lá numa boa? Tranquilo. O Palestina é sossegado. Crime praticamente zero. E outra coisa, hoje eu investi bastante também na questão segurança. Eu coloquei câmara de monitoramento na cidade. Todas as saídas e entradas de Palestina têm câmara de monitoramento. Investi bastante também na questão da atividade delegada. Eu fiz a parceria com a polícia. Então, no momento de folga deles, nós temos lá sempre dois policiais trabalhando para o município. Quer dizer que o turista pode ir para lá tranquilamente? Despreocupado. Despreocupado. Pode deixar o carro aberto. Nem tanto. Nem tanto, mas vamos ter a segurança. Fecha o vidro só no trem. Fecha o vidro e fecha, carrega a chave. Mas quanto a isso não, o policial de Palestina também é um pessoal muito bacana, parceiro da gente. Tem feito um bom trabalho em Palestina também. Lá o que mais tem... Eu vou destacar uma coisa que a gente falava. Palestina tem um fórum bonito. Que prédio bonito o Fórum de Palestina. Porque eu sou advogado e conheci o fórum lá. Uma estrutura fantástica, o Fórum de Palestina. Só quero destacar isso também. Isso é importante. E outra coisa. Palestina tem outras coisas lá muito bonitas que você também ainda não percebeu. Você precisa ir lá. O nosso povo de Palestina é muito bonito, viu? O povo, as moças são bonitas. Nossa, sim. Terra de mulher bonita. Terra de mulher bonita, Palestina. Aí é bagulho, o turismo fica bom. Fica bom. Prefeito, olha, o nosso tempo está acabando. Eu quero desejar a você todo sucesso na sua gestão. Que os seus projetos realmente sejam todos alcançados. E que você possa contar com o apoio do governo de São Paulo para isso. E desejar realmente que Palestina se torne aí o seu sonho de ser uma cidade turística. E a Cachoeira do Talhadão receba todo o prestígio e atenção que ela merece. Olha, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui nesse programa. Para mim é uma honra. Porque poder levar o nome de Palestina, isso nos enche de orgulho, sabe? E vamos trabalhar bastante. Ainda tenho mais dois anos e quatro meses aproximadamente de trabalho. E se Deus quiser, quero concluir todas essas obras de vicinais que eu te falei. Que vai dar tempo para isso daí. Os nossos distritos que tem lá, que são três. Tem Duplo Céu, Boturuna e Jurupeba. O meu sonho é deixar eles também tudo asfaltados. Porque ainda tem várias ruas de terra. Vamos fazer uma etapa de asfalto lá agora. Mas não dá para fazer tudo. Mas se Deus quiser, e eu até peço isso para a minha comunidade. Porque a gente tem que pensar em Palestina. Não é no Reinaldo Cunha e em ninguém. É Palestina que é o nosso foco. Para nós é muito importante eleger Rodrigo Garcia. Para nós é muito importante eleger esses deputados que eu disse aqui. Que é o Carlão, é o Itamar, é a Ana Lice. É o nosso deputado federal, Arnaldo Jardim. Esses são o nosso foco ali. São deputados parceiros de Palestina. É governador parceiro de Palestina. Então vamos pensar bem. É o momento oportuno que nós temos agora de votar. E muito sério. Não adianta brincar de votar. Nós temos que votar com seriedade. E pensando sempre o que é melhor para a Palestina. Aquilo que for melhor para a Palestina, vamos fazer. Esse é um pedido que eu deixo aqui à minha comunidade. Tá certo prefeito, o nosso tempo acabou. E eu quero te agradecer novamente a presença. E você que está em casa, tenha um feliz sábado, uma ótima semana. E até sábado que vem. Um grande abraço.